Fala Bandeazilado, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Rapaz, a resenha de hoje é uma coisa que muitos homens já passaram O dia que descobriu que ia ser papai Escatuca na pereba Eu já tive muitas namoradinhas na vida, né? E com namoradinhas, você não usa camisinha com namoradinhas E quando você tem 17 anos Aí você não tem dinheiro pra comprar nem chiclete Mas camisinha Você tem as prioridades, né? O dinheiro é pouco E eu tinha vergonha, rapaz, de pegar a camisinha de graça nesses postinhos de saúde Porque a mulher que vai dar a camisinha a você Quando você é adolescente é diferente de quando é adulto Você chega lá adolescente Moça, me arranja uma camisinha aí Sabe o que a cavé faz? Quer o que? Camisinha Quer a camisinha aí? Tu já tomou as vacinas pra papera? Pra tá vindo pedir camisinha? Vai tirar a gatilha do bicho, menino? Mas moça, eu vou precisar da camisinha Pra quê, menino? Pra bater pinheta eu não preciso de camisinha, não? Ou é pra fazer balão? Pra enxer dada e fazer guerrinha de bala d'água? O pior que é que quando eu tinha 17 anos eu fazia essas coisas mesmo pra camisinha Pois é, o caba quando é novinho, o caba não tem muita credibilidade, né? Mas o caba já trepa, doido Mas menino, vai olhar aí nos interiores As menininhas de 13 anos, 14, tudo no churro da pirraia Menino de 13 anos, hoje, vê esse cachorro no cinema, tudo doido Aí tá eu lá em casa, muito bem sossegado e tal, não sei o quê O telefone toca, né? Oi, bebê, como é que você tá, amorzinho? Renan, eu tenho um negócio sério pra falar com você Você com 17 anos ainda inexperiente, como é que você responde? Eu também, amor, deixa eu te dizer Vai lançar aquele filme no cinema Renan, é mais sério do que isso Eita, gota, o cachorro fugiu, foi? Muito mais sério que isso, Renan Mais sério? Eixe, Jesus, a conta de telefone veio de 200 contos Então, pai quer te matar Renan, minha menstruação tá atrasada Acontece, amor, vem eu comprar uma chuteira no CEDEX Até hoje, acho É o quê? Amor, eu acho que eu tô grávida Calma amor, calma amor, calma, calma Respira, respira Pronto, daí pra frente você não dorme mais Não come mais direito Sei que passamos cinco dias Eu parecendo um zumbi Naqueles tempos nem dinheiro pra beber eu tinha Olha o telefone então, que era ela Amor, eu preciso falar contigo Ai meu Deus É gêmeos, é É gêmeos É gêmeos Amor, amor Amor, minha menstruação desceu Desceu Amor, Jesus, graças a Deus Eixe, por que graças a Deus, Renan? Você não queria ter um filhinho comigo, não? Por um acaso eu não sou a mãe de seus filhos? Não é isso não, amor Não é isso não É sim Você não me ama mais Na verdade nunca me amou Nunca mais fale comigo Eeeeeee Homem, vá pra merda, homem Eixe E aí, macho, vamos embora, bebê Pelo amor de Deus Todo molhado Pra encenação Minha segunda vez que eu descobri que eu ia ser papai Eu já estava mais velho, mais experiente Tinha uns 20, assim, pra 21 anos E foi um susto de lascar Pelo simples motivo que a menina não era minha namorada Ou seja, entenderam né? Foi um serviço sem nota Uma puladinha de cerca que eu tinha dado E antes que alguém venha me julgar, todo mundo já botou o chifre em alguém Eu já fiz essa pesquisa, todo mundo já traiu na vida alguma vez Homem, mulher, tudo já botou o chifre Sempre que eu tô aqui na baladinha com minha namorada, na festa e tal Mão dada na mesa, os amigos, um andorzinho, um som tocando Minha namorada pega, se distrai conversando com outra amiga Essa menina vem em minha direção Nesse momento, você se assombra, né? Porque a menina sabia que eu tinha namorada Ela fez as coisas comigo, sabendo de tudo Ela chegou no meu ouvido e disse assim Parabéns, Renan, você vai ser papai Meu amigo, eu olhei pra ela assim Feito que olha pro goleiro Bruno do Flamengo, assim, sabe bem? Na hora que ela falou, eu olhei pra minha namorada assim Não é pra barriga, eu não sei se minha namorada nem disse que tá buchuda Aí eu entendi Aí eu... Eu só vi ela do outro lado vendo assim Amanhã você me liga pra nós resolver isso Minha namorada veio imediatamente me perguntar o que que estava acontecendo, sabe? Só aquela calma que só o desespero dá no caba Eu me acalmei Aí ela disse, quem é essa? Eu disse, não, amiga minha que trabalhou comigo Começou a perguntar se eu estava trabalhando ainda com a mesma coisa Eu saí nas carreiras pro banheiro Querem vomitar Querem vomitar o desespero Meu amigo, se acalme, homem, o que foi? Pelo amor de Deus Porque quando você está namorando, apaixonado pela pessoa Você, né? Um violão, dois filhos e um cachorro Aquele negócio, você quer casar, quer ser feliz E eu desesperado no banheiro Vomitando E meu amigo, calma, dá na minha cara Se acalma, porra Joga a água no rosto E eu fazia, meu Deus, são Ainda faltam 52 prestações de um carro pra pagar Que é quando você tem 20 anos que ganha o primeiro salário A primeira coisa que você faz é comprar um carro Tô financiado, né? Amém, vou ter que vender meu DVD Enche meu som Que na verdade o DVD, o sonho e o seu carro Vale mais que a namorada nessa fase da vida Resultado, fiquei louco, louco, sim Só que no outro dia eu fui atrás dela, na casa dela, um desespero Quando eu cheguei lá, ela desceu no prédio Todo dentro do carro, senão era brincadeira Foi só pra lhe fazer raiva mesmo Que você e sua namorada Rapaz, a vontade de estrangular ela Assim, de pegar os cabelos e rasgar a cara dela Mas no mesmo tempo eu fiquei feliz Eu disse, é, desça do carro Vá-se embora, satanás, lúcifer Nunca mais fale comigo Sai feliz, é, se liga o DVD no último volume Depois disso, eu nunca mais botei chifre Em nenhuma namorada minha Foi experiência, com 20 anos Nunca mais, nenhuma namorada minha levou chifre Ô medo grande E vamos lá pro meu terceiro filho Já depois de uns 25 e tal, ok, de boa Aí o telefone toca Aquela experiência que teve da primeira vez Só que quando você já tá mais experiente E o telefone toca dessa segunda vez Com essa informação Você reage diferente, né? Renan, eu preciso ter uma conversa séria com você É porque dessa vez você já sabe o que é Mas você fica tentando mudar de assunto Isso não é uma coisa importante Não é? Você viu aí as cartas cheias de papelão Renan, eu estou grávida Ou seja, deixa eu pensar um pouquinho aqui Deixa eu pensar um pouquinho aqui Deixa eu saber o problema Eu não queria nada com a menina, pô Não queria nada com ela, entendeu? E ela simplesmente faltou botar um outdoor Na cidade que tava grávida do resenha Ligou pra minha mãe, pra minha irmã Pros pais, pros primos Ligou pro padre pra marcar o casamento Disse a cidade toda Deixa eu tomar uma cachaça desse mal GD Tomei uma garrafa de uísque O povo dizia, se acalma, vamos rezar E eu pedi, oi Jesus E me botava pra beber E nada se acalmava Foi uma cana grande nesse dia Resultado desse meu terceiro menino Simplesmente, poucos dias depois Descobri que era mentira A menina tentou dar o golpe da barriga Pra ficar comigo, doido Será que é doida? Eu pensei que esses negócios só tinham a velha, doida Meia dizer que tava um chudo sem tá Pra tentar ficar, segurar o cabra, véi Que bicha, é nó, gente É um sofrimento, pô Eu fiquei nervoso, hein, eu Enfim, eu dei várias escapadas dessas aí na vida, né? Você que escapou também Vai deixando seu joinha aí Se inscreva no canal, pelo amor de nosso senhor Se inscreva no canal do Renan da Resenha E compartilha com os amigos de vocês, tá bom? Galera, eu vou botar na descrição aqui Meus próximos shows pra você ficar sabendo aí, tá bom? E tomara que no dia que eu tenha um menininho Que seja tudo bem organizado, né? Todos vocês Porque botar menino no mundo é uma responsabilidade Que tem que ser uma coisa organizada, né não? Tamo junto, é bem docinho, papai!